Olá a todos, como é que estamos? É o D.D. Araújo, canal Luz, no fim do túnel, 9 de outubro, uma quarta-feira. Dia mais ou menos frio aí, nublado, 19 graus aqui na capital paulista. Iniciaremos o nosso vídeo de hoje falando aí sobre a dívida acumulada dos Estados Unidos. O sistema financeiro dos Estados Unidos atingiu 35 trilhões de dólares de dívidas acumuladas. Afirma-se que quando chegar a 50 trilhões de dólares será o colapso do Federal Reserve, a instituição bancária que imprime o dólar. As opções então, quando chegar o colapso aí do Fed, serão um hard default. Ou seja, eu não vou pagar mais nada e fuck you. Ou então talvez seja um soft default, uma desvalorização inflacionária. Ou seja, o dólar vai virar suco de melancia, não vai valer mais nada. As elites financeiras globais, leia-se City of London, onde está a alta elite financeira global. Veja, eles assumiram o controle dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, desde 1913. O Federal Reserve foi fundado por uma família bancária, muito conhecida, sionista, sediada em Londres. Veja, eles utilizam aí um sistema de resgate, de alavancagem para lucrar, enquanto os contribuintes do país suportam as perdas. Esse sistema é o sistema do Federal Reserve, que veio pronto lá de Londres. A crescente dívida nacional aí dos Estados Unidos e a influência do lobby bancário, o casar, conduzem os Estados Unidos para a mais grave crise econômica de sua história. Não sei o que estou dizendo. Vários analistas e economistas andam dizendo isso daí. Será que é para criar o pânico? Ou é como uma forma de prevenir alguma coisa que possa ser prevenida? O fato é que o sistema financeiro ocidental está enfermo, com febre, com dores nas juntas, com a cabeça doendo, com as moletas. As moletas estão se desfazendo. Veja, o doente é mantido à tona, nadando com forças mais e mais fragilizadas. De vez em quando, uma ondinha e algum tipo de resgate artificial mantém o enfermo sobre a onda, adiando a onda final. Ou seja, a catástrofe financeira, será engolfada por uma onda. Vai ser um mergulho no abismo, nas fossas intraoceânicas. Na sequência da crise financeira de 2008, também conhecida como a crise imobiliária, o antigo economista-chefe do FMI, o Simon Johnson, alertou que as mesmas políticas disfuncionais que os Estados Unidos viviam explorando, por exemplo, quando eles riam tanto das fracas repúblicas bananeiras da América Latina. Daí o bananeirismo cresceu e se consolida hoje nos Estados Unidos. Johnson, aí do FMI, alertou que os Estados Unidos estão caindo num golpe silencioso. Ele disse que o sistema financeiro neoliberal capturou o governo dos Estados Unidos, resgatou a classe média endividada, fez do poderoso Estados Unidos um Estado assistencialista, maior do que o do Brasil, em termos de assistencialismo. É esse Estado poderoso, esta superpotência global hegemônica, que caiu na esparrela do assistencialismo estatal, que promove artificialmente o consumo, o lindo American Way of Life, como compra tudo da China e se concentra em imprimir dinheiro. Loucamente. Só que o contribuinte americano, o cara útil, o cara que trabalha, que produz, que presta, que segura as pontas do sistema econômico americano. Agora, pagar juros em cima de juros tem um limite, hein? Esse negócio está insustentável. Vai ruir uma hora, é o que parece. E o perigo será a desapropriação da classe média e da classe trabalhadora, justamente as duas classes que sustentam qualquer sociedade. É de se perguntar, o que é que os bancos farão com os confiscos dos inadimplentes? Imagina, o banco toma uma casa cujo dono não consegue pagar o aluguel ou a hipoteca, hein? O que o banco vai fazer com o imóvel? Vamos supor, ele vai vender, vai alugar? Para quem? Talvez para o ex-morador que foi despejado? Será que é tão simples assim? Eu te despejo, fico com o seu imóvel e daí eu vou fazer o que com o seu imóvel, hein? Vão pensando aí quem é que vai alugar, quem é que vai fazer outra hipoteca para alugar aquele imóvel. Pode ser que os bancos fiquem com muitos imóveis se desfazendo, hein? Bom, todo mundo ignorou o aviso dado aí pelo Simon Johnson, né? Acho que só eu que liguei, né? Não, tô brincando. Ser fã do FMI hoje em dia é um grave transtorno mental. Veja, o papel do FMI atual é alimentar a máfia a casar, lavar dinheiro do contribuinte, enganar os povos, endividar a classe média, empobrecer a sociedade. Daí ocorre o círculo vicioso. Veja, o Johnson detalhou o padrão típico. O país entra em colapso financeiro até por não poder ter sua própria moeda. Falando num país aí, qualquer país, que não seja os Estados Unidos, né? Um país é obrigado a ficar atrelado ao dólar. Daí o país recorre ao FMI em desespero. É mais ou menos assim. Você tá com sede, aí você vai até a beira do rio pra beber uma aguinha, né? Daí vem vindo um jacaré, daqueles gaviais com seis metros de comprimento, hein? Daí você resolve esperar ele chegar pertinho de você e pedir um copo d'água pra ele. Você vai pedir dinheiro pros Estados Unidos, né? Então é um mundo onde elites poderosas, crocodilos financeiros, assumem o controle das políticas de um país. Essa elite financeira controla grandes corporações industriais e costuma investir muito. Quando tudo parece ir muito bem, o vento está a favor. A classe média está prosperando. O país está estável e crescendo. Uma lei do mundo financeiro vai dizer que o risco compensa, hein? Veja, se você conta com assistencialismo pra te tirar da rua da amargura, qual é o problema de você correr riscos? Bom, agora aqui no Brasil tem um monte de Zé Mané jogando no bete, com o dinheiro do Bolsa Família. O governo se importa? Ora, se você sabe que será resgatado pelo governo, você vai ser um idiota se não correr alguns riscos, né? Ou mesmo vários riscos, ou muitos riscos, não é mesmo? Como dizia meu tio Menton, hein? Élder, dinheiro mal ganho não traz felicidade. Dinheiro mal ganho não traz felicidade. Ainda bem que eu vi meu tio, hein? Bom, eu só... de jogo é só o xadrez mesmo. Não tem bete, nada disso, né? Bom, se todas as mãos no jogo de pôquer forem all in... All in quer dizer o quê? É uma expressão aí do pôquer. Quer dizer, jogar todas as fichas numa só jogada. Você, inevitavelmente, vai perder tudo em algum momento. Você vai perder tudo. Até mesmo a cueca, as meias, tudo. Mas o sistema financeiro, não. Ele repassa as suas perdas, ou seja, as perdas dele, do sistema financeiro, para nós, os contribuintes. E daí produzem mais fichas novas para você ir jogando. Imprime mais uns caminhões de dólares. E a pirâmide... Por quê? Porque o sistema financeiro é um... O sistema capitalista aí é uma pirâmide de pônze. A pirâmide não pode parar. Se ela parar, ela desaba. Então o sistema vai colocando mais peso na pirâmide. Mais peso, mais peso. Vai imprimindo mais dólar. Vai emprestando mais dinheiro. Vai endividando mais e mais os países. Bom, e daí o Johnson apresenta os seus números de 1973 a 1985. O setor financeiro dos Estados Unidos ganhava, então, uns 16% de lucro em cima do produto nacional. Do PIB, né? Agora compare. No início dos anos 2000, ele ganhava 41% em cima do PIB nacional. O setor financeiro. O que que os tubarões financeiros fizeram? Bom, eles fizeram da especulação financeira um lobby e um lobby. Veja, eles jogaram as regulamentações para o espaço sideral. E o comércio e a produção ficaram financiarizados. Então, estou falando basicamente dos Estados Unidos, né? Mais um pouco a respeito do sistema capitalista e financeiro global. Bom, e daí eles começaram a brincar com os fundos garantidos pelos contribuintes, né? Mas isso não foi o bastante. Veja, para aumentar o volume de dinheiro especulativo, começaram a emprestar dinheiro do Estado, no caso do FED, né? Do Federal Reserve. E começaram a fazer grande volume, grandes apostas com muitos empréstimos, pequenas quantias de dinheiro emprestadas a uma infinidade de gente. Assim, poderiam fazer grandes apostas com pequenas quantias de dinheiro. Novamente, todas garantidas pelos contribuintes, pois o FED imprime os dólares, baseado nos tributos que são pagos pelo contribuinte. Pelo menos deveria ser assim, né? O resultado disso daí foi a crise de 2008, onde os bancos tinham concedido bilhões em empréstimos às pessoas sem rendimento algum. Foi aí que começou o grande assistencialismo, né? Pessoas sem ativos, sem crédito. Eles haviam apostado tudo e muito mais. Durante um tempo, lucraram horrores, mas logo tudo começou a desmoronar. Daí enviaram lobistas ao Washington para conseguir resgates, hein? Esse golpe, poderíamos chamar de golpe Washington Wall Street, se calçava aí numa troca de favores entre políticos e banqueiros. Daí o Ben Bernanke, o jazaro aí da Reserva Federal, FED, ele recebeu 250 mil dólares por um discurso em uma conferência para falar de finanças, para promover a jogatina. Veja só. A Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, recebeu 7 milhões de dólares em honorários para fazer palestras, elogiando aí e promovendo Goldman Sachs e outros bancos de Wall Street. Veja, pagaram a Janet Yellen 293 mil dólares por um discurso. Aí você já pode imaginar o conteúdo do discurso, né? Ah, vamos emprestar loucamente para o povo que não tem como pagar. O banco estrangeiro Standard Chartered, com sede em Londres, pagou 270 mil dólares por um único discurso. Estão entendendo? O Johnson, então, resume tudo assim, olha. O sistema financeiro americano está doente. É mantido vivo por aparelhos, ou seja, por resgates, por impressão desmedida de dólares. Como os que evitaram as falências bancárias no ano passado, em 2023. A única solução seria reconhecer que estão podres de rico. Digo, a elite financeira está podre de rica e ferrada. Porque, no fundo, no fundo, ela está falida. Mas os megabancos da América não vão decretar falência. Vão praticar mais resgates e mais dívida nacional. E vão esticando a corda e aumentando a pirâmide e o peso da pirâmide. Até chegar à catástrofe financeira. Mas eles acham que nunca vai chegar, entende? Por quê? Ora, porque sempre creem que os países mais fracos, por exemplo, o sul global, até mesmo a Europa, é que vão se ferrar no lugar deles. Essa que é a jogada. O efeito da queda da pirâmide capitalista vai cair em cima dos mais fracos. E quanto mais o mais fraco estiver vinculado ao dólar, como, por exemplo, a Argentina, mais devastadora será a sua queda. Bom, eu espero que o Brasil consiga ficar fora desse abismo financeiro. Bom, vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo. Veja, o nosso planeta já entrou numa fase crítica de confronto. Que muitos analistas dizem que é a emergência, o surgimento da terceira guerra mundial. Bom, alguns dizem que será uma guerra híbrida. Bom, eu diria que será uma guerra irrestrita. O conflito já está além das sanções. De países europeus, inclusive, começam a aceitar agora o gás russo, de novo. Parece que estão refazendo lá os gasodutos. As guerras medonhas do imperialismo derrotado na Ucrânia e escalando desesperadamente no Oriente Médio coincidem com o verão da desdolarização dos BRICS, que vai ser entre o dia 22 a 24 de outubro na cidade de Kazan, na Rússia. Bom, aí temos também as famigeradas eleições nos Estados Unidos. E também a eleição da União Europeia, que vai ser no dia 5 de novembro. Bom, por falar em União Europeia, o embaixador da Rússia na União Europeia, o Anatoly Antonov, foi afastado. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que não foi um retrocesso na diplomacia. Veja, chamou atenção para três acontecimentos próximos e importantes. A cúpula da OTAN em Rammstein, em 12 de outubro, portanto daqui três dias. A cimeira dos BRICS em Kazan, que vai ser 22 de 3 e 24 de outubro. E as eleições presidenciais da União Europeia, em 5 de novembro. Então, acontecimentos aí importantíssimos. O conselheiro de Vladimir Putin, Yuri Uchakov, anunciou que a nova embaixada russa será, na União Europeia, será anunciada após o dia 5 de novembro. Bom, e os ianquis sionistas? Com a desculpa aí do furacão na Flórida, Biden adiou a sua viagem à OTAN em Rammstein, onde existe lá uma importante base militar da União Europeia, na Alemanha. O cancelamento de Biden na cúpula da OTAN em Rammstein, há 10 dias do início da cúpula dos BRICS, em Kazan, pode revelar alguma coisa aí sobre a eleição Trump versus Kamala. E também tira uma lasca aí do comediante Jázaro, o Zelensky. Bom, isso para não mencionar o choque aí. Israel, Estados Unidos, União Europeia, contra Irã, Rússia, China. Para sair do círculo vicioso aí dos furacões aí climatológicos e geopolíticos, o Conselho de Segurança da Rússia analisa o começo do novo sistema financeiro internacional, pensado para substituir a hegemonia bancária Kazar, centrada no dólar. O G7 está armando todo tipo de sabotagem aí frente a isso. Sabotagem com o BRICS, com o Sul Global, com a Organização de Cooperação de Xangai, com o Mercosul e por aí vai. Só que o G7 é uma casa dividida, o que não devemos lamentar neste caso, hein? Bom, hoje o vídeo vai ser mais curto, mas eu queria também falar um pouco aí da política brasileira, da política nacional, veja, o PT continua aí, né? O PT vai parasitando outros partidos e é ele próprio parasitado internamente. Um processo análogo aos partidos da esquerda europeia. A esquerda não está definitivamente num bom momento, né? Bom, o PSDB, nos seus bons tempos, ele fazia a polarização política com o PT. Os tucanos representavam a liberal democracia da nova república, né? Secundado, escoltado aí pelo PMDB. A política era assim no Brasil, lá na década de 90, né? Bom, agora o PSDB segue em queda livre para o fim, né? Para o seu fim. Boa parte do tucanato debandou para o centrão, para a direita liberal e para o bolsonarismo. Bom, apoiar a esquerda hoje em dia equivale a chutar cachorro morto, né? Associar-se a figuras políticas da esquerda é quase um suicídio político, né? A esquerda levou uma sova aí nas eleições municipais, né? Vários nomes importantes que se colocavam ultimamente como nacionalistas tiveram as suas carreiras praticamente destruídas pelo erro de apoiar o PT, ou porque não conseguem aí se descolar das pautas liberal-esquerdistas, que é uma tremenda de uma concessão que a esquerda faz a neodireita, e a fase onde as cartas do jogo estão nas mãos da direita. A propalada frente ampla e união nacional significa agregar a neodireita e o bolsonarismo pragmático ao centrão. A esquerda liberal também já é uma criatura do centrão, né? Mas o bolsonarismo ficou chamuscado aí após o cometa Pablo Marçal, isso em termos, né? Uma vez que o candidato aí apoiado pelo militar aí pelo capitão Jair Bolsonaro parecia vencer a eleição, né? Em política, pragmatismo não é ideologia ao lado, não. Em política, pragmatismo significa vencer o pleito. Então, Bolsonaro está apoiando quem parece que vai vencer o pleito, né? Isso é que eu digo, chamo de bolsonarismo pragmático, né? É apoiar em quem vai vencer. Então, aí no caso, o pragmatismo e o fisiologismo valem mais do que ser de direita ou ser de esquerda. E de qualquer maneira, frente a Guilherme Boulos, Ricardo Nunes é de direita, vamos dizer assim, né? Quem move a política brasileira é o centrão e o bolsonarismo pragmático. A narrativa aí do centrão e do bolsonarismo pragmático mistura justiça social com multipolarismo, com anti-imperialismo. Essas palavras começam a ser usadas hoje em dia, né? No jargão político vigente aí, que está rolando por aí. O desenvolvimento industrial, bom, isso é que deveriam estar falando, hein? O fomento a micro e pequena empresa, é isso que eu gostaria de estar ouvindo, hein? A educação de qualidade, bom, isso daí seria música, música boa, né? O aumento do emprego, o aumento da profissionalização, segurança pública, melhoria do SUS, etc. Bom, tudo isso aí pode esperar, não é verdade? Os nababescos salários dos políticos, dos presidentes dos partidos, dos desembargadores, dos diretores, dos secretários, né? Bom, isso tudo aí está garantido, né? Não há o que reclamar sobre isso daí. Bom, acho que o nosso vídeo vai ficar mais curto hoje. Eu estou preparando agora um texto aí, deve ir ao ar talvez amanhã, sobre o Comitê dos Trezentos, da obra de John Coleman, um autor que investigou a fundo como é que é exercido o poder secreto no mundo. Então vou falar sobre sociedades secretas, que é um assunto que eu noto que o nosso ouvinte tem uma certa preferência. Aliás, o vídeo de ontem está tendo muitas visualizações, muitos elogios aí, então é um tipo de vídeo onde a gente mexe mais em assuntos pouco abordados ou pouco desvendados ainda aqui no Brasil e que é acessível muitas vezes somente através de bibliografia especializada, né? Ou alguns canais, né? Por exemplo, eu já citei vários aqui, né? Do Merchheimer, do Daniel Stullen, do Alfredo de Alife e muitos outros, né? Bom, pessoal, vamos então hoje já nos despedindo por aqui. Canal aqui Luz no Fim do Túnel. Hoje foi um pouco de economês aí. E também acabei também falando um pouco sobre a política nacional. Canal de livre expressão, de livre comunicação. Canal da mídia independente, da mídia alternativa. Prestigiem a mídia alternativa. O canal depende inteiramente de seus seguidores. Se você quiser ajudar nosso canal, veja o Pix aí na descrição do vídeo. Não deixe de dar o seu like, pessoal. Verifique se você está seguindo o canal. Se você desejar, você pode também divulgar nas suas redes sociais. Apresente temas aí para nosso canal. Na medida do possível, eu vou investigar o assunto. Levantar bibliografia, dados. Investigar, inclusive a inteligência. Eu sempre, não é somente, eu não trabalho somente com fontes diretas. Com fontes indiretas também. Vou à grande mídia, vou à Wikipédia, vou à inteligência artificial, vou na mídia mainstream. Enfim, quero saber também o que está sendo divulgado na grande mídia. Por quê? Porque ela é um termômetro de como pensa o atlantismo. De como pensa o hegemon. De como é que a hegemonia se expressa. Como é que ela procura ganhar, vencer a narrativa. Por exemplo, muitas pessoas devem estar se perguntando. Poxa, como é que está lá o conflito, por exemplo, de Israel com o Hezbollah. Está sendo fácil, está sendo difícil. O Hezbollah está mandando bomba. Israel está botando tropas, troops underground. Como é que está sendo isso daí? O Hezbollah está decapitado? Ou ele está intacto? Bom, o vídeo de ontem foi sobre o Irã. E eu mostrei como é que sociedades secretas extremamente poderosas estão no deep state dos países. Existe uma luta intestinal no deep state dos países hoje. Pois o próprio deep state é dividido. Não é uma força coesa. Pessoal, então vamos aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.